Promoção Nothing Beats Gatorade Você bebe Gatorade e mata a sede, bebe mais, mais e ganha milhares de prêmios Junte 10 tampinhas de troque por um split Com 10 tampinhas de 5 reais uma super camiseta, 10 tampinhas de 10 reais uma bola de basquete Mas só valem as tampinhas de 96 e 97 Gatorade dá um banho na sede e um banho de prêmios Nothing Beats Gatorade Não Beats Gatorade